Eu tava dando call em BR Aí teve o hall de que tipo, ele tava É porque ele não fala inglês ainda É, ele fala uns bagulhos só Nice to meet you, my friend Eu tô dentro do A, viu? É o inglês do Chevy Ah, meu jogo congelou, véi Tô muito atrasado Caralho, tá congelando Caralho Granada, eu escolho você Ganhamos Granada, eu escolho você Gradião Mef, mef, cara Ah, dentro do bombe, dentro do bombe Meu Deus, mina, mina, mina Não foi esse, hein? Meu Deus A bomba está na B Fumaça neles O cara fala HP, não fala call Todos Fire no hall Ganhamos Ganhamos Esse jogo só deveria ter um Vibe Nada mais que isso Fire no hall Ganhamos Pelo menos Pelo menos eu acho que o BL do jogo vai ficar mais legal Que os caras iam rushar junto Por favor Por favor Não coloquem mapa com buraco E aí eles pegaram a Mola de diabo É meio F, cara Entrou aqui Pelo menos Mano, o cara não morre, velho Segundo andar, cara, segundo andar Ganhou É brincada Ganhamos Mortola o meu Tem praça, praça Aqui, amor É claro que ganhamos Sei lá então Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Ninguém joga aqui de AK não, cara Vou chamar aqui, mané Não, eu chamei aqui comigo aqui Eu tô de 6x, velho Eu tô de 6x, velho Ruxa meiai comigo aqui Falcon Grenade Granada, eu escolho você Falcon Grenade Falcon Grenade E aí, ruxo de maranda Tem dois rampas e o outro eu não sei Tem dois rampas e o outro eu não sei Evangelho irgend ! jemade ... ... GANADA, EU ESCOLHO VOCÊ! Banganão! Viado! Dulce鬼! Light!! Não! Granada, eu escolho você Sem olanão vyado drop cheio tá aqui rápido aí foda-se, dropa não, dropa não, dropa cuidado com o flash tô com um batada, deixa eu ver ganhamos granada, eu escolho você fumaça neles, ganhamos não, não, tem que entrar bomb, tô na frente granada, eu escolho você fumaça neles fumaça neles fadinho deles olha, olha a costa, olha a costa quase tomou já, já subiu já fumaça neles fumaça neles pô ah, a porta viado cheater do tapa aí na porta so v submission ah, o time tá voltando também, o time tá freando a rampa meu deus meu irmão banyak como é que o cara vai pi E aí, cara. Tá bom, B, mano. Não tá, não. Praça, praça. Meu Deus do céu. Nossa, esse Smack é burro, cara. Não tem porra de mapa, não tem nada, velho. O cara morre do lado dele e continua olhando reto. Não tem nada, o cara ainda deu um tiro de cheio. Porraça! Smokin' bomba. Mãe de vontade. Ganada! Mano, aumenta a coisa. É, é, é. Que é, cara? Tô no ar. Fire in the hall. Vite site site. Fire in the hall. Base. Fire in the hall. O cara tem um cara dentro da base, velho. Matei base, já. Ah, tem mais um base, cara. Não tem isso, cara. Ah, base até. Esse não perde a cabeça. Esse dentro do bomb. É, é, tá vindo pra você. Tá indo pra você. Tá indo pra você. Pode ter ido pra você. Tá indo 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 pra você. o cara não joga velho lingui e ativaram a bomba você não perde a cabeça não sei que temos granada andar deve ser mental pode ter base viu normal tem mais aí e eu tô aí no galpão aí tá praça cara 80 80 praça aí tá caixa aí 80 cara se põe uma tira aí que mata mais um embaixo da torre Abaixo da torre Abaixo da torre Aqui subiu um mito Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Clonar uns cartão Rapaziada, quer ter mais desempenho, mais mira Compro o Wayman Compro o Wayman, usa meu cupom lá Com a poeta Com booster Mas você tá ligado que... No BR é saurina? É um bagulho Saurina, beta lanina Caralho, o cara é imortal, velho É, mano, é bizarro, né? A bomba está na B. Fumata nele. Fire in the hall. Prata. Meu Deus, a pistola do cara. Coração afirmosa. Olha o nome do cara. Ai, cara. Fire in the hall. Vai, mano. Olha o troll ali. Fundo B. Uhul, ganhamos. Puxa. Vai. Fire in the hall. O leão do A não tem nada. Fire in the hall. Que? A bomba está na A. Tadinho deles. Tá bem comido. Tadinho deles. Tadinho deles. Tadinho. 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 As. café. bab song. large. Tadinho. tại. tg. 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 Tadinho. Se respirar, vocês atiram! Que isso? Viu lá no meio, né, cara? Dá pra ver de longe aquela cabeça rosa. Que você não perde a cabeça? Se inscreva no canal.